Bem, eu trouxe aqui um vídeo das minhas primeiras impressões sobre o Exo Primal, o jogo multiplayer lançado pela Capcom Que saiu, a gente já estava esperando que fosse um jogo mediano ali pra baixo, né? É um jogo que eu detectei diversos problemas jogando ali por 6, 7 horas de game, tá? E eu quero falar agora sobre a questão de flop, será que o jogo flopou? Porque o jogo não recebeu imediatamente notas ali, porque ele não foi dado antecipado pra sites, por exemplo E também os números de jogadores que a gente pode observar depois já desses dias de lançamento E eu adianto que eu acho que o Exo Primal deu bom, tá? E vocês vão entender o porquê desse meu pensamento E também eu quero comentar um pouquinho sobre a dublagem por IA que eu falei lá do meu vídeo Que vai casar com a questão aqui do assunto no geral também, tá? Mas antes de mais nada, pra você que quer adquirir gift cards com bons preços, praticidade, segurança Eu quero falar aqui pra vocês do Bonoxys, que é um site especializado em vender gift cards Você tem diversos tipos de gift cards aqui, tanto ali de jogos ou serviços que você pode adquirir É gift card pra vários tipos de gosto, é muito prático e rápido de comprar E agora, neste mês de julho, né? A partir do dia 17, tá tendo uma novidade bem bacana no site Onde vai ter um programinha de fidelidade Conforme você compra, você avança, ganha XP e você consegue trocar XP por desconto Sempre que você comprar algo no site, você vai acumular o BXPs Esses pontos aí que você ganha essas XP vão acumular E você ganha diversos níveis de descontos no site Que são esses aqui, podendo chegar até 30% de desconto O que é muito bacana Então, né? Vou deixar o link aí É o primeiro da descrição, pra você ir lá conhecer o Bonoxys E se surpreender Então, vai lá Então, né? O ExoPrimal saiu, trouxe um vídeo aqui O jogo estava recebendo notas bem abaixo ali na Steam, né? Ele ficou com notas negativas Entretanto, surpreendentemente, o jogo subiu pra 70 e poucos por cento de aprovação E tá com notas ligeiramente positivas na Steam Muita gente elogiou que o jogo demora muito a aparecer conteúdo Mas que o conteúdo do jogo é até divertidinho, né? E o que me leva a crer que se esse jogo fosse gratuito Eu acredito que a análise e a visão seria outra sobre este game Eu acho que esse jogo poderia até, talvez, emplacar um pequeno sucesso inicial aí Pra manter alguns jogadores, né? Se ele fosse gratuito Entretanto, essa barreira de 60 dólares aí, né? Que impede de comprar ele Exceto você estar no Game Pass, né? Eu acho que é algo bem ruim, tá? Mas, muita gente elogiou que o late game deste jogo Depois que você passa por, sei lá, 6, 7, 8 horas de grind infinito Você começa a desbloquear coisinhas interessantes Então, pode valer a pena aí o teste Eu vou testar mais o jogo Talvez eu traga até uma review definitiva aqui Mas, não tira o fato de que é um jogo feito pra pegar dinheiro Um jogo feito pra ser muito simples, né? Claro que pode ter mecânicas que funcionam São legais, mas é um jogo muito barato de desenvolver E é feito justamente pra farmar E por que que eu tô falando isso, né? O jogo, ele registrou aí a média de 4 mil jogadores em pico E você tem a média de 2,5 jogadores na Steam jogando O que levou a títulos falarem aí, né? Sites falarem que é o pior lançamento da Capcom, né? Recente aí Em relação a tantos outros jogos que a Capcom tem lançado Como Street Fighter 6, que foi bem ali, né? Pegou bastante a galera, a galera gostou bastante Resident Evil 4 nem se fala O Exo Primal é o lançamento mais fraco da Capcom, né? Atingindo aí o pico de 4 mil jogadores Mas, por que que eu acho que o jogo não flopou mesmo nesse cenário? É o que eu comentei aqui O jogo é um jogo extremamente barato Ele tem umas variações a mais Adiciona boss fights Adiciona coisas ali conforme você progride Mas, né? Não tem como negar que é um jogo muito simples de ser produzido É um jogo, assim Ele tem uma gameplay legalzinha É porque é uma empresa que tem Suporte pra fazer isso, né? A Capcom tem engine boa Eu não sei se ele é na re-engine Mas a Capcom tem, né? Profissionais bons Que conseguem fazer um jogo muito simples, rápido E isso é Exo Primal, né? Então, assim O Exo Primal é um jogo muito simples Muito rápido de fazer E num cenário em que ele vendeu 4 mil ali Mais que 4 mil Porque 4 mil foi o pico de jogadores online Você tem a galera que comprou ali E joga em horários diferentes e tal Então, assim O jogo Vamos supor que ele vendeu 10, 20 mil unidades na Steam No Playstation Pode ter vendido isso ou mais Não sei se é um flop Visto Que esse jogo foi muito barato Que esse jogo foi Simplesmente Feito pra Tipo Gastar o mínimo possível Manter uma qualidade ok E lucrar, né? Então, assim Visto esse cenário Eu não acho que o Exo Primal Teu prejuízos, tá? Fora isso que a gente tem Todas as microtransações dentro do jogo Passa de batalha A gente tem o fato que eu comentei Que você tem que jogar por várias e várias horas Pra você desbloquear 3 personagens ali Ou você paga, né? 70 reais pra conseguir desbloqueá-los antes Ou compra a versão mais cara que é a Deluxe Pra você ter eles desbloqueados Então, assim Nesse cenário que você tem microtransação Então tem gente que comprou o jogo E comprou o passe de batalha Tem gente que comprou o jogo Compre skin Tem gente que comprou o jogo E comprou, por exemplo, a Deluxe Comprou essa versão aí Pagou pra poder ter esses personagens a mais Nesse cenário Versus Enxugamento de gás Eu não acho que o Exo Primal foi ruim, tá? Eu acho que eu ia dizer que deu bom pra Capcom É o que eu falei Essas tranqueiras, assim Desses jogos como serviço É isso Fazer algo muito básico Muito básico e barato Isso aqui é muito barato De se fazer pra uma empresa do porte da Capcom, tá? E maximizar o máximo que eles vão conseguir Então, eu acho que não Assim, eu acho que ele se paga Eu acho que esse jogo se pagou Se se pagou Não sei se dá pra falar que é flop Né? Eu não sei qual que eram as expectativas da Capcom com esse jogo Mas Eu acredito que ele vai se pagar sim, tá? É... Ainda mais que você tem a galera do Game Pass Que deve ser a galera que tá em massa jogando esse game E a galera ali Por já não ter pago o jogo Pô, compra um passe de batalha Né? É mais fácil você querer fazer isso Porque você já não pagou aquele valor inicial Então, cara Eu arrisco dizer que esse jogo Dá dinheiro sim pra Capcom, tá? E é a prova de por que que a gente tem tanto Tanta tranqueira como serviço sendo lançada Que é pra pegar aquele dinheirinho ali Se der ruim Farmou um pouquinho Fecha o jogo Beleza Se deu bom Ganha mais dinheiro ainda É por isso que a gente tá vendo várias empresas Colocando ali dinheiro Né? Nesse tipo de jogo Ele foi melhor Eu acredito que outros jogos, né? Como Crash e tal Porque a Capcom é uma empresa que Conseguiu ainda fazer um marketing nesse jogo Esse jogo teve um marketing Mas nada me tira da cabeça Que esse dinheiro poderia ser investido Em algum conteúdo de Dino Crisis, né? Mas É em questão agora da dublagem por IA Eu fiz Eu fui A pessoa que mostrou isso Descobriu isso, né? Viu isso No jogo Que o jogo é dublado por inteligência artificial A gente falou nesse meu último vídeo E Eu trouxe comparações aqui Vou deixar até a comparação rolando Rapidinho pra vocês verem Boas vindas ao local de teste Boas vindas ao local de teste Eu necessito de exocombatentes Para testes de combate Eu necessito de exocombatentes Para testes de combate Sim, o jogo é dublado por inteligência artificial É... O personagem O narrador Que é uma inteligência artificial Dentro do game Na história Ele é narrado por IA Dublado por IA O que não seria um problema, né? Se essa dublagem fosse Assim Ah, esse personagem é uma IA Colocaram uma IA proposital, né? Pra ficar desse estilo O grande problema É que eles não dublaram o resto do jogo O seu personagem Os outros personagens do modo história ali Todos falam em inglês E este narrador fala em português Então mostra que foi assim Ah, vamos dublar por IA Porque é muito baratinho É o que eu falei É barato Só pra gente colocar uma dublagem Os caras verem Opa, dublado isso aqui Mas o resto todo não tá dublado Então a gente consegue ver o modus operandi ali Da Capcom com esse jogo Como é que foi O processo de desenvolvimento Foi isso Baratear custo Ganhar dinheiro E Isso aqui eu tô falando da IA Porque isso entra realmente nesse assunto Da Capcom Querer lucrar o máximo possível Com esse jogo E se der ruim Vai fechar E Vida que segue É isso que me irrita Porque assim É um jogo que a galera compra Gasta Às vezes passa em batalha Você vê e fala Cara A empresa não tá nem aí Cara Por que você tá gastando com isso Porque É só um negócio pra pegar O que você tá gastando com ele É só isso pra pegar E acabou Porque ela não tá com interesse De entregar um produto bom Com isso aqui É isso que eu fico de cara Pode ter sim Pode ser um pouco divertido Mas se você analisar mais a fundo Você vê que tudo é moldado Desta forma Isso é irritante pra mim um pouco Mas Essa é a casa com isso Porque Isso aqui virou tema matéria Né Ali Falando sobre isso Sobre eu ter descoberto isso Eles A matéria tentou falar com a Kappa A Kappa quando não respondeu Mas sim Tá sendo dublado por uma IA ali Tudo indica né É igualzinho Vocês viram a comparação aí Mas Assim Né Embora recebeu notas baixas No Metacritic Metacritic né Versus Steam Eu prefiro acreditar na Steam E na Steam tá com notas mais altas É Os sites não gostaram tanto né Já tem ali 14 avaliações Eu acredito que vão entrar mais pela frente Ficou bem abaixo assim É um jogo bem mediano Se Talvez fosse gratuito Eu acredito que A A crítica Aceitaria mais Eu aceitaria mais Muita coisa desse jogo E talvez veria o jogo Com uma visão um pouco diferente Né Mas Flopou Não flopou Acho que a X-O-Prime não flopou não Tá Não é um jogo que tá dando Oh Lucros pra Kappa Mas sinceramente Eu acho que ele se paga sim Meu amigo Enfim Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima Tchau